E aí pessoal, esse cara aqui é o tigrão da parada, né? Ele tem um irmãozinho também, é um tigrãozinho também, é o irmão dele. É o mais bonito do que eu, quem é mais bonito? Você ou teu irmão? É você! Eu acho que é teu irmão que é mais bonito, hein? Mas tá valendo. Eles vão estar na Avenida Pacaembu 1721 no sábado, a partir das nove horas, tá bom? Então, sejam muito mais felizes, adote. Quando a gente consegue arrumar um lar digno pra esses carinhas, a gente recolhe um outro de rua, ajuda o centro contra os zonores e muitos protetores, tá bom? Nos ajuda divulgando, curtindo a nossa parte. Né, tigrão? Eu sei, você é o mais bonito do que o teu irmão. Quando vocês chegaram aqui e falam, eu quero o tigrão mais bonito, né? Eles vão escolher o teu irmão. É, vai! E, criancinhas, criancinhas, Avenida Pacaembu 1721, todo sábado, a partir das nove horas.